Então no cenário da sinuca pra hoje a noite Hoje a noite vai ter muita novidade a sinuca ainda Que não foi amostrada ainda Que não foi amostrada ainda Hoje é o dia O cara que tem uma ex ou a mulher que tem um ex aí Joga pra proximidade de saúde BJO TJ Michael Tudo doido Música 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 Música